Mas é depois dessa luta Diga pra ele, depois dessa luta vai vir uma grande vitória Você crê que tá vindo uma vitória? Pode soltar meu irmão Você crê que tá vindo uma grande vitória? Enquanto você tá aqui Deus tá trabalhando lá na tua casa, Leandra Enquanto você adora aqui Deus tá visitando teu marido e teu filho Levanta tua mão assim pro homem que adora ele O mesmo que as lutas tentam te parar Mesmo que inimigo venha te aprontar A peleja não é sua, é de Jeová Então pra que temer se ele aqui está? Adore a ele Exalte ele Receba essa unção que desce aqui, irmão Se você crê a sua vitória está em duas mãos Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta só a vitória chegará Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta só a vitória chegará Mesmo que as lutas tentam te parar Mesmo que o inimigo venha te afrontar A peleja não é sua, é de Jeová Então pra que temer se ele aqui está? Adore a ele Exalte a ele Eu soube achar um sal Que dança aqui, irmão Se você crê a sua vitória está em suas mãos Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta só a vitória chegará Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Levante as suas mãos Para adorar Aleluia Adore a ele Exalte a ele Eu soube achar um sal Que dança aqui, irmão Se você crê a sua vitória está em suas mãos Eu soube achar um sal Que dança aqui, irmão Se você crê a sua vitória está em suas mãos Depois da luta pode adorar Depois da luta só a vitória chegará Depois da luta pode adorar Depois da luta pode adorar Depois da luta só a vitória chegará Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta só a vitória chegará Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta só a vitória Depois da luta pode adorar Levante as suas mãos Para receber a sua vitória Mas é depois da luta que a vitória vem Você e as suas mãos Antes deems cheilia Com as suas irmãos